Olá, tá começando mais um Luciano Firmino Comenta aqui na TV Piuí. Na verdade hoje será um Luciano Firmino em entrevista e lembrando sempre que este canal é dedicado ao Piuíense de raiz e ao Piuíense de coração e que procura trazer sempre um olhar construtivo, um olhar otimista sobre a cidade Carinho. Então seja bem-vindo e vem com a gente. Hoje você vai ver uma boa entrevista, uma boa conversa na verdade que eu tive com um político piuíense, um dos mais prestigiados do nosso cenário político nesse momento. Ele é um líder, um formador de opinião respeitado, um político muito bem quisto e que por sinal só não saiu candidato a prefeito de Piuí no ano passado porque achou que não era ainda a sua hora. Então é isso, segura aí que você vai gostar, vai valer a pena você ouvir essa conversa. Roda a vinheta. Pois é, mas antes de ir para a nossa conversa, para a nossa entrevista, eu preciso apresentar a você as marcas que estão comigo e que me permitem estar aqui nesse momento conversando com você. São marcas que os pionhenses amam e respeitam. Vamos conferir, quer ver? Está conosco hoje a rede de drogarias Far Melhor, aquela que você sabe faz bem para a sua saúde e faz muito bem para o seu bolso. 300 lojas em todo o Brasil e só tem três estados que ainda não tem a Far Melhor. Portanto, um grande abraço aos diretores da rede, Paulo Pereira e Marília Garcia. Grande abraço! Conosco também o Restaurante Escarola, a esquina das delícias ali na Praça Tuiuti. Tira Agostinho no Ponto, cerveja gelada, macarrão na chapa e o melhor rodízio de pizza da cidade. Com 20 sabores deliciosos para ajudar a você a encarar e dar mais sabor a essa pandemia. Um grande abraço para o empreendedor Sérgio Portela do Escarola. Também conosco o Cicobi Crede Alto, esse banco cooperativo que ajuda o Pio Iense a atravessar seus momentos difíceis. É a cooperativa de crédito que virou modelo para o cooperativismo brasileiro. Abração, portanto, doutor Nelson, presidente da Crede Alto e a sua equipe vitoriosa. Está conosco também a rede de lojas, Oficina das Tintas. Semana passada eu disse aqui que eram 11 lojas, não foi? Mas não é verdade, eu errei. São 20 lojas aqui na região, no centro e no sul de Minas. Lembrando o seguinte, que lá no slogan da Oficina das Tintas, a onda é vermelha, nós sabemos. Mas, segundo o slogan, a vida é da cor que a gente pinta. Abração para o jovem empresário Tiago Sansone. E fechando o time, nós temos também conosco a Prisminas Corretora de Seguros. A maior tradição em Seguros aqui do Oeste Mineiro, sob o comando desse especialista que é o Moisés de Andrade, que protege a sua vida, o seu carro, a sua casa, a empresa, a sua produção e, de forma personalizada, atendendo caso a caso, Moisés de Andrade conhece cada nome do seu fichário. Abração para o Moisés da Prisminas e vamos que vamos! Bom, muito bem, vamos então à ficha do nosso entrevistado. E já revelando o nome dele, para não fazer muito suspense. Ele é o Antônio Fernando Gomes, mais conhecido como Fernando Detetive. Fernando tem 57 anos, é investigador de polícia, classe especial. É casado com a advogada Geralda Nilta, tem dois filhos, advogados também, o André de 24 anos e o Luiz Fernando de 22. O Fernando é formado em Direito, é formado em Filosofia e História, é pós-graduado em Direito Civil, em Administração Pública e em Gestão Pública Municipal. Fernando foi vereador por três mandatos, 2005, 2013 e 2017, ficando sempre na eleição entre os três mais votados do ranking, ali em torno dos 700 votos. Fernando esteve sempre na oposição, primeiro ao prefeito Craidinho e depois ao prefeito Marcinho. foi presidente da Câmara por duas vezes e, entre outras realizações dele na presidência da Casa, Fernando concluiu e inaugurou a nova sede da Câmara Municipal de Pinhoí no primeiro mandato e, no último, ele conseguiu uma proeza de devolver aos cofres da Prefeitura dois milhões de reais que ele economizou da verba legislativa. E o trabalho parlamentar do Fernando, detetive, teve sempre dois objetivos. Primeiro, organizar o funcionamento interno da Câmara, a gestão da Câmara. E, em segundo lugar, atualizar as leis que organizam o município. Por exemplo, lei orgânica, plano de diretor, código de posturas, etc. Portanto, está aí um perfil rápido do nosso entrevistado, Fernando detetive, com quem eu gravei esse papo de política que você vai ver agora. Bom, muito bem, então nós já estamos aqui com o nosso convidado, Fernando detetive. Estamos aqui nessa maravilha que é o PTC Campestre. E, Fernando, eu quero te agradecer por ter atendido ao nosso convite. E quero começar já te apertando. Em 2020, você chegou a ter o seu nome cotado para uma possível candidatura a prefeito. Você tinha partido, você tinha grupo de apoio, você tinha aprovação de muita gente. E o que faltou? Mesmo assim, você não foi candidato. Faltou o quê? Faltou dinheiro? Faltou aprovação da família? O que faltou, enfim? Ou foi você mesmo que achou que não estava na hora? Conta aí para nós. Tudo bem, Luciano, mas, na bem da verdade, não faltou nada. Nós, simplesmente, o grupo, fizemos uma análise do cenário político e vimos que não era um momento propício, não era favorável lançarmos uma terceira via naquele momento. Então, realmente, foi isso que aconteceu. O grupo, nós fizemos uma análise do cenário e vimos, chegamos à conclusão que não seria viável lançarmos o meu nome ou de qualquer outro candidato do nosso partido, também teríamos o nosso apoio. Muito bem. Foi um consenso, então. Agora, Fernando, você tem experiência da vida parlamentar em Pioí, não é? Você foi vereador em 2005, foi vereador em 2013, foi vereador em 2017, nos mandatos do Wilson Craig, do Marcinho, Marcinho Contador. Você foi sempre, assim, muito bem votado, ficou sempre entre os três primeiros colocados no nosso ranking aqui, ali na média de 700 votos, por aí assim. Agora, você foi sempre de oposição a esses dois prefeitos. De onde surgiu essa veia oposicionista sua? Luciano, eu acho, assim, complicado de dizer uma veia oposicionista. Na verdade, eu sempre fui oposição àqueles projetos que eu via que não eram de interesse social e que não atendia também aos interesses da comunidade. Muitas das vezes foi esse o posicionamento que eu tomei nos mandatos do Craig e do Marcinho. E no mandato anterior a esse que nós estamos vivendo, foi uma situação totalmente contrária. Eu realmente, quando eu assumi a presidência da Câmara, eu tive só a preocupação de administrar bem os trabalhos da Casa. Muito bem. Ô, Fernando, como é que você está vendo o cenário político em Pinhuí hoje? Bom, o cenário hoje, atualmente, na atual conjuntura, é complicado, porque nós temos aí uma situação de pandemia e que está todo mundo voltado para essa questão. E com isso, realmente, chega a ser preocupante, porque nós não estamos vendo aí nenhum movimento. Nós estamos aí já há um ano e meio das próximas eleições, que são estaduais. Então, nós ainda não estamos vendo nenhum posicionamento. Isso preocupa. Mas eu acredito que, na hora correta, as coisas vão surgir, os nomes surgirão. E vamos acontecer isso num tempo oportuno. Muito bem. Ô, Fernando, que nota você dá, ou qual é a avaliação que você faz desses primeiros 100 dias, cento e poucos dias, na verdade, agora, do prefeito Paulo Vaz? Bom, com relação ao trabalho do Paulo, o que nós temos visto é que o prefeito está realmente atacando várias frentes aí, está se empreendendo em várias frentes. Gostaria de destacar aqui a questão de obras na nossa cidade, a questão rural que está sendo também muito atacada de frente, e um destaque especial para a área de saúde. principalmente com o Paulo teve a felicidade de escolher bem seu secretariado, todos eles desempenhando um papel excelente, mas eu gostaria aqui de destacar o papel da Rosângela Guerra, que tem feito um trabalho sem precedência no nosso município, principalmente no enfrentamento à pandemia. Ok. Fernando, você concorda, há poucos dias a gente ainda fez uma gravação sobre isso, você concorda com esse mito de que com 100 dias acaba a lua de mel entre os novos prefeitos e os eleitores, que a partir daí é a vida real, a coisa fica mais premente, o eleitor fica mais exigente, ele quer menos conversa e mais resultado. Você acha que 100 dias, 100 e poucos dias é o prazo fatal dos prefeitos? É uma questão de namoro, né? As pessoas têm que entender que realmente não há possibilidade de se fazer milagres, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo aí a nível mundial. E principalmente os companheiros são os primeiros a cobrarem. E o que acontece é que nenhum prefeito, não é Piuí, é qualquer cidade que nós conhecemos, tem condições realmente de dar o retorno, como ele prometeu em campanha, um retorno imediato. Não existe milagre em administração pública. O prefeito tem que fazer aquilo que ele deve ser feito, não aquilo que ele quer fazer, mas aquilo que está na lei. E muitas das vezes a própria lei o impede de agir e de atender a comunidade da forma que ele gostaria. Muito bem, Fernando. Então agora eu queria saber o seguinte, o que você espera do prefeito Paulo Vaz? Você já disse que nós estamos vivendo um momento excepcional de pandemia, com dificuldades adicionais. Mas o que você espera da administração Paulo Vaz no pós-pandemia, à medida que a gente vai voltando à normalidade? Queria saber isso, mas não responde agora. Você vai responder daqui um pouquinho. Bom, muito bem, é isso aí. Mas, Antônio, dá uma pausa aí. Essa pergunta é interessante, mas o Fernando vai responder daqui a pouquinho. Porque agora eu tenho, eu preciso lembrar aqui, mais algumas marcas parceiras importantes que estão comigo hoje. Aqui só tem coisa boa, né? Então vamos que vamos. Está conosco a ótica objetiva. Aquela ótica que ajuda você a enxergar a vida com bons óculos, né? Te ajuda a ver melhor o lado bom da vida. Super abraço para o tri de comando, Antonilza, Cida e Felipe. E um abração para lá de especial, para Cida e para o filhão Felipe, que estão aí na foto. O Antônio está focando neles aí e que ficaram mais experientes nesse princípiozinho de abril. E vamos que vamos! Muito bem, eu estou falando também da construtora Brito Mota, 36 anos ajudando a construir e atualizar a construção civil em Pioí. Brito Mota tem muita história. São, para você ter uma ideia, 150 mil metros quadrados de obras construídas em Pioí e na região. Merece aplauso. Abração para o doutor Ubiraci e o seu time. E estou falando também da Contabilidade Coutinho, a super equipe de assessoria e prestação de serviços contábeis, comandada pelo especialista João Coutinho. Aquele que você sabe, a credibilidade faz a diferença. Grande abraço! Música E fechando o grupo, agora estreia conosco a JJ Persianas e Cortinas, a loja do Júnior Boi. Ele que é um dos vereadores mais atuantes da Câmara de Pioí, sempre correndo atrás de recursos para as entidades assistenciais de nossa cidade. E, aliás, já estou sabendo que nesse momento exato tem pedido do Boi rodando lá no governo do Estado. Sempre tem. Todo dia tem. O Boi não para. Música Bom, muito bem, então, voltando àquela pergunta que ficou no ar, Fernando. O que você espera da administração Paulo Vaz assim que a vida, a nossa vida, vá retornando à normalidade no pós-pandemia? O que você espera dele, como prefeito? Pois é, Luciano, nós temos que fazer uma análise conjuntural, ou seja, todos os prefeitos, digamos, do Brasil inteiro, estão vivendo um conflito muito grande, porque muitas das vezes ele tem que tomar atitudes que não são aquelas que ele realmente gostaria de tomar, mas são as atitudes que a própria justiça cobra dele, porque se ele não o fizer, ele vai responder por improbidade administrativa. todo prefeito não quer ver a sua cidade quebrada. Ele tem interesse de que realmente as coisas fluam normalmente, o comércio flua normalmente. Então, eu digo o seguinte, que não é só de Piuí, mas eu espero, principalmente do doutor Paulo, é que após a pandemia haja uma recuperação da economia, haja uma recuperação da saúde mental do povo, porque estão todo mundo desgastado emocionalmente, e o que nós aguardamos do prefeito é justamente isso, que ele seja empreendedor e no momento certo, ele alavanca a economia do nosso município para resgatar o poder econômico que Piuí tinha até então. Muito bem. Fernando, o detetive, vamos para a Câmara agora. O que você está achando da estreia, dessa estreia do seu colega de polícia, inclusive, o Reinaldo Detetive? O que você está achando da atuação dele como presidente da Câmara? Olha, eu posso, até quero parabenizar o Reinaldo, que realmente ele tem feito, por ser o primeiro mandato dele, um trabalho brilhante, evidentemente, porque ele está contando com os companheiros do parlamento, os vereadores eleitos para esse pleito também têm desenvolvido um trabalho muito bacana, de forma que ele está se superando, vejo que vai ser um político de destaque, se Deus quiser, e ele conta também com o apoio dos funcionários da Câmara, que são funcionários brilhantes e têm realizado um trabalho que dá respaldo ao brilhantismo do presidente. Pois é, e agora me conta o que você espera dos atuais integrantes da Câmara de Pinhuí. Você espera uma Câmara independente, uma Câmara com autonomia de pensamento, com autonomia de ação, ou você espera uma Câmara no estilo faz o que o mestre mandar. O que você espera dessa Câmara? Não, a Câmara vai ser sempre dependente. O que eu gostaria de destacar, a importância da Câmara, é a aproximação e o diálogo com o Executivo, porque, na verdade, todos os dois querem o mesmo objetivo, querem atender aos munícipes, ao povo, ao cidadão. Então, não é possível atender a população se não estiverem todos os dois imbuídos no mesmo objetivo. Evidentemente, que a Câmara sempre será independente e fará esse trabalho com brilhantismo, mas sempre mantendo um diálogo com o Executivo. Muito bem, Fernando, você e o seu partido, o PSD, ficaram neutros nas últimas eleições. Vocês não tenderam para lado nenhum, não apoiaram ninguém. Mas, e as consequências disso? E agora, como é que estão suas relações políticas com o prefeito Paulo Vaz, por exemplo, que foi o vitorioso? Na época das eleições, o arranjo político não foi favorável para que nós apoiassemos o partido, ou o grupo A, ou o B. Mas hoje, o que nós temos é o seguinte, nós temos lá representantes do PSD que são independentes, como eu disse, mas que estão trabalhando juntamente com o prefeito para que possam fazer o melhor trabalho para a nossa cidade. Quero aqui destacar o seguinte, que eu percebo que o administrador, o Paulo, ele tem trabalhado de uma maneira assim, tão clara e transparente e deixando as portas abertas sem concepção de adversários ou não. Ele está pronto a ouvir e os nossos representantes do PSD dentro da Câmara Municipal têm feito esse trabalho de diálogo junto com o prefeito em busca do que for melhor para o Piuí. Pois é, isso aí bate com alguma coisa que você já me disse em off e nós estávamos conversando que o importante, o fundamental não é o vereador ser partidário ou adversário do prefeito, o que ele tem que ser é partidário da cidade. É isso mesmo? Fala disso. É exatamente isso. O vereador, ele tem que pensar na cidade, na administração como um todo. E nós não podemos ter essa veia oposicionista por oposição. Temos que ser oposição nos momentos certos, nas questões certas. No mais, todos têm que pensar a favor da população de Piuí. Muito bem, Fernando. Então agora, encerrando aqui o nosso papo, eu queria te fazer um exercício aqui de futurologia. Para 2022, eleições para presidente, governador, deputado, essa coisa toda. Você já tem algum compromisso? você já fechou com alguma candidatura? Como é que está? Então essa é uma parte da pergunta. A outra é o seguinte, e para 2024 em Piuí? Você já tem algum nome fechado, algum nome alinhado, ou que está despontando na sua linha do horizonte? O que você tem? 2022, 2024, o que você está pensando? Falando em nome do PSD, nós realmente em 2022 continuamos apoiando o Cássio Soares, que é o nosso parceiro que tem uma folha corrida de prestação de serviço pela nossa cidade, pelas nossas entidades. Então, em 2022 estaremos, se Deus quiser, com o Cássio Soares. Como deputado federal, nós temos várias outras opções, companheiros como Emílio de Madeira e outros nomes que estão surgindo também, que serão, na época oportuna, levados à apreciação dos membros do PSD. Com relação a 2024, aí fica a grande incógnita, né? Bom, a nossa intenção até então, Luciano, é realmente de continuar participando, ajudando a cidade de Piuí através dos nossos contatos, através do nosso trabalho, tudo aquilo que a gente puder contribuir, o nosso partido vai estar contribuindo para a cidade de Piuí. Nomes, por enquanto, nós não temos nomes, não temos sugestões, é como uma das primeiras perguntas, o cenário político hoje de Piuí está muito apático, está apagado, então, por enquanto, não tem nem como dizer para você quem nós vamos apoiar, quem vamos deixar de apoiar, se vamos lançar candidato ou não, mas, deixo claro aqui que o PSD vai continuar fazendo parte da história de Piuí e vai estar contribuindo para a nossa cidade. Bom, muito bem, então é isso, se você curtiu o conteúdo do nosso canal, fica aqui o convite para se inscrever e dar uma força para a TV Piuí, um canal de mídia dedicado a Piuí, aos piuíenses que curtem as coisas boas da cidade, Carim, só as boas, o que é ruim a gente deixa para quem gosta e semana que vem